Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Davison Nery. Se você não é inscrito, trate-se de fazer a sua inscrição. Aperta no sininho, manda o teu like, faz o teu comentário, mesmo que seja uma crítica, mas seja uma crítica construtiva. Estou aqui reservando o meu tempo de qualidade para compartilhar com você insights. Se você quer ser empreendedor, se você é empresário, se você tem sonhos, fica nesse vídeo aqui, porque eu vou trazer um resumo daquilo que eu absorvi do último livro que eu li. Para quem me conhece, sabe que por semana eu leio no mínimo um livro. Quatro livros por mês, 48 livros por ano. E esses livros me trazem uma bagagem muito insight. E eu quero transferir esse sabor. Porque no dia 9 de julho do ano 2009, há exatamente 10 anos e um mês, eu recebi um título. É um papel diferente, um papel de empresário. Nasceu a minha primeira empresa, destaque a assessoria e comunicação. Isso! Depois veio a DNL Empreendimentos Imobiliários, depois veio a Maria Bonita, a indústria de cosméticos, depois o IBST, que foi uma sociedade. Só que é o seguinte, eu consegui um livro sintetizar esses 10 anos de muito aprendizado. Até porque no Brasil não há faculdade de empresário. E ser empresário é um método, um método de aprendizagem diária, de tentativas de erros e acertos. Então, se eu puder ser útil, fica comigo, que em quatro minutos eu vou transferir algumas coisas que eu aprendi. O autor foi muito feliz quando trouxe a pedagogia que todos nós temos três perfis. O perfil do administrador, o perfil do empreendedor e o perfil do técnico. Em algum momento, se você não identificar qual o seu perfil predominante, aquilo pode levar o teu negócio por água abaixo. Imagine você que é um cara bem formado em engenharia, você que é um funcionário público e resolve largar aquilo que você faz e assumir o negócio. Na verdade, você muitas vezes larga algo saudável e assume um desafio agarrado de um sonho que pode se tornar um pesadelo. A partir do momento onde você deixa uma carga de trabalho de 8 horas pela CLT e você passa a ser empregado de uma empresa que é sua, só que muito mal remunerado algumas vezes e, por sinal, assumindo toda a sua responsabilidade que cabe ao empresário. Porque no Brasil nascem muitas empresas e morrem muito mais ainda. E o empresário só tem um direito, na maioria das vezes, de não ter direito. Mas eu não quero aqui te trazer um balde de água fria quanto ao ato de empreender. Eu quero te trazer ferramentas que potencializam e que te tragam mais chances de você acertar. Porque do jeito que tu pensa, é o jeito que você é. Então vale muito a pena. O nome do livro, quer saber? É o mito do empreendedor. O autor dele. Eu vou te dizer como é que é o nome do autor, olha. Cadê o nome do autor, rapaz? Daqui pro final do livro, eu lembro pra você. É o Michael Gerber. É isso. E apesar desses três, há três direções que o negócio pode seguir. O primeiro é o negócio retornar a um tempo que ele chama de infância. O tempo de infância é onde a maioria das empresas vivem, que é a mistura da pessoa jurídica com a pessoa física, de um dono com um negócio, onde só tem uma conta, onde o proprietário e o negócio são uma coisa só, onde ele não consegue desassociar-se do negócio. Existe outra etapa que é a adolescência, é o negócio mais maduro, onde muitas vezes o proprietário contrata uma pessoa pra fazer uma função onde ele não tem um processo bem claro e essa pessoa vem com o seu modo, com os seus vícios, com as suas competências, assumir uma função pela gerência da abdicação. Quer dizer assim, eu largo essa bomba pra alguém resolver pra mim, mas na verdade essa bomba depois volta pra mim. Porque a gerência, ela tem que ser por delegação. Delegar é diferente de abdicar e você vai entender muito bem, porque existem metáforas maravilhosas no livro que vai te trazer com clareza. Aquilo que você não gosta, não sabe, que você quer largar, vai voltar pra você com outro peso e com outro fator muito barra pesada ponto com para o empresário. Então, gerência não é por abdicação, mas sim por delegação. E outra fase, né, além de retornar à infância, que é onde o cara se mistura com o negócio, é a falência. A maioria das empresas estão falindo menos de um ano, dois anos, cinco anos. No Brasil, empreender é um ato de heroísmo. E o terceiro é o terceiro. E o que o livro mais incentiva é o sistema de processos. É o sistema de franchise, por exemplo. É onde você desenha toda a sua empresa independente se você é sozinho ainda. Você pode desenhar um organograma com todas as funções, definindo todos os passos a passos. E você pode colocar o seu nome em todas essas funções. E tão logo você pode, poder, você vai poder contratando e por delegação, você vai poder botar pessoas, superestabelecer competências para que essas pessoas possam cumprir. E você sair do nível operacional, depois você sair do nível tático e depois você entrar no nível estratégico do negócio. É o nível onde engorda o seu negócio. É onde as coisas começam a acontecer, onde você começa a pensar em empresa a longo prazo, onde você começa a entender de negócio, de marketing, onde você tem uma empresa que você joga um jogo de campeão. Faz sentido? Se faz sentido, deixa a tua crítica, deixa o teu comentário, deixa o teu like, viu? Porque a empresa muitas vezes vive na roleta russa. Morre ou não morre? Morre ou não morre? É uma sobrevivência. E tem mais detalhes aqui que eu vou trazer para você, viu? O negócio não é o quanto ele é pequeno, mas o quanto ele pode se tornar grande. E para se tornar grande, só precisa existir esse negócio. Então seja você um cara, uma menina, uma moça, uma empreendedora, um empreendedor com espírito e um sonho de vencedor. Porque tudo é possível. Se alguém consegue, eu e você, também, nós, poderemos conseguir. Outro detalhe bacana é que o seguinte, um conceito que o livro traz é que a mercadoria não é mais importante, mas o modo pelo qual ela é oferecida. Ele traz exemplo do McDonald's, de outras redes de franquias e outras coisas. mais importante é você entender, de fato, o seu cliente. Esse tempo agora, atendendo uma grande indústria e o foco do cliente era para o cliente final, mas na verdade, o cliente era a empresa que comprava e revendia o produto dele. E aí, muda toda a estratégia, muda toda a comunicação, muda toda a linguagem, muda todo o posicionamento, muda toda a empresa a partir de uma clareza, de uma coisa que ele chama de estratégia primária. Lá no livro, vão trazer várias estratégias, objetivo primário, melhor dizendo, vai trazer estratégia, objetivo estratégico, objetivo administrativo, objetivo organizacionais, objetivo de marketing e outras sacadas maravilhosas. Muito bacana. Olha, sem a figura clara do cliente, nenhuma empresa pode ter sucesso. E ele fala sobre a capacidade de atrair, de converter e também de reter os clientes. Isso é muito massa. Massa demais. Além do mais, olha, você imagina a sua empresa como uma bicicleta, talvez. Um sistema. Onde tem freio, onde tem pneu, onde tem aro, onde tem catraca, coroa, onde tem corrente, onde tem o banco ou a cela, onde tem o guidom, onde tem as maçanetas, onde tem o quadro da bicicleta. E a sua empresa é como se fosse essas peças e você como gestor monta essa bicicleta. É engraçado que é o seguinte, o sistema executa o negócio e as pessoas movimentam o sistema. Há uma grande diferença. No início, talvez, você precise montar e pedalar a sua bicicleta. Mas, tão logo, as pessoas precisam entender o processo de como andar de bicicleta e elas com a sua força e energia juntamente com o seu apoio, algumas vezes com rodinha, outras vezes segurando, precisam movimentar esse sistema e há duas coisas muito diferentes. Isso, para mim, faz muito sentido e vem sintetizar de forma muito clara tudo aquilo que já está dentro da minha cabeça e do meu coração. Por isso que eu estou tão motivado para te compartilhar esses conceitos importantes. Os negócios bem sucedidos, olha, não são criados por pessoas extraordinárias, preste atenção, olha, mas sim por pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. E, olha, uma equipe ganha jogo, um time vence campeonato, imagine vários talentos direcionados, vira praticamente uma bomba atômica. Faz sentido? Sim ou não? Olha, tem muita coisa no livro que eu recomendo fortemente que você leia para entender mais sobre objetivo primário, objetivo estratégico, objetivo estratégico organizacional, administrativo, pessoal, marketing, sistema, porque é o seguinte, inteligente é você aprender com os próprios erros, ser sábio é você aprender com os erros alírios. Se você tem um sonho, tem vontade, se você é empreendedor, empresário, nada mais do que você reservar um tempo para fazer uma boa leitura, saúde, paz. Eu agradeço a sua audiência. Muito obrigado, e a gente se encontra nos próximos vídeos, mas não deixa de fazer a tua inscrição, não deixa de deixar a tua notificação, tem produtividade na veia, viu gente? Master Produtividade é o meu curso, está disponível, é só você mandar aí o seu e-mail que eu te mando depois uma proposta e se você quer receber esse livro PDF, talvez eu consiga te enviar, tá bom? Beijão e a gente se encontra aqui no meu canal no YouTube, seu amigo David Soneri. E aí E aí